é minha última tentativa, se eu escapar, mas eu não vou mais é o Pedro agora é o Pedro é o Miguel, vem cá Miguel eu não acredito que ele vai safar dessa eu não acredito não, mais... só foi três, pai só mais um, pai só mais um, pai só mais um não, Pedro, o vovô, o vovô vai só mais um pai, pai, só mais um, pai pai, só mais um, por favor não, não, por favor pai, vai pai, só mais um dois, dois, a Pi não, mas ele tá aqui na porta já tá aqui na porta já com ele E aí E aí E aí